Ó, essa daqui é a lace Emily Anota aí o nome, tá meninas? De cada modelo Pra depois vocês conseguirem ver as fotos delas lá no site Ó, a Emily Ela é uma lace com repartição no meio e jogo livre Ou seja, você pode usar na repartição que ela vem Simulando os fios saindo do couro cabeludo Ou pode usar jogadona pra todos os lados, tá? Por cima da repartição Isso aqui é uma etiqueta, depois você vai cortar Não precisa se preocupar Olha só a repartição dela, gente Como simula bem os fios saindo do couro cabeludo Ela também tem, ó, bastante baby hair Que são esses cabelinhos menores Que simulam os nossos cabelos novos Né, pra você depois customizar Arrumar aqui o cabelo Olha só, muito baby hair E ela é levemente ondulada Perfeita também pra usar diariamente Pra quem gosta do cabelo ondulado É como se fizesse um babyliss e depois fosse penteando o cabelo, sabe? Pra deixar as ondulações bem leves, ó Eu adoro esse estilo de ondulado E a Emily já tá disponível também lá no site Pra vocês comprarem, tá? Ela custa 450 reais É fibra premium Que é aquele sintético melhorado Que não tem brulho excessivo Aceita temperatura, tá? E você consegue jogar por cima da repartição Pro lado que você quiser, tá? Só correr lá no site pra aproveitar 450 reais Outra coisa A Emily, meninas, também tem disponível na cor preta, tá? Então, quem gosta do cabelo loiro Ela tem loira E pra quem gosta do pretinho básico Também tem disponível preta lá no site, tá? Só correr depois pra você ver mais fotos da Emily, viu? E essa daqui é a Emily com I mesmo, tá? Emily 450 reais, viu? E aí E aí Obrigado.